Olá turista, tudo bem com vocês? Domingão, hein? Domingão em Portugal, olha como tá lotada essa vilinha, hein? Vou mostrar pra vocês, atualizar vocês, vocês que gostam muito, né? Senta no sofá, relaxa, fica no vídeo, let's go! Chegamos aqui no Point de Portugal, é um local onde a galera tira muita foto, né? Nesse portal aqui, ó, portal de madeira, também tem ali, ó, essas jangadinhas, né? A galera curte demais isso aqui, ó, bacana, hein? Muitas fotos aí que a galera tira. Beleza, ali você compra o passeio de jangada, tranquilo, compra ali, ó, aquela cabine. E agora eu vou mostrar a praia pra vocês, aqui embaixo, gente, fica a senhorinha, viu? Ela vende água, uma gracinha, quem conhece? Vocês já conhecem, né? Quem não conhece, gente, ó, ela sempre fica aqui, vendendo a aguinha dela, ó. Quem tiver por aqui, dá uma moral pra ela, dá uma moral pra lá, vinha através do nildo, viu, dona? Não deu na gracinha, gracinha. Olha ela ali, ó, compra aquela aguinha com ela, aqui, ó, duas águas por cinco reais, viu? A irmã gracinha, olha ali, ó, olha ela, certo? Chegar em Porto, dá uma moral pra ela aqui, vinha, compra aquela água com ela. A melhor água, olha aí. Tome água mineral pra você ficar legal. Olha aí, irmã gracinha, tome água mineral pra você ficar legal. Então aí, gente, chegou em Porto, compra aquela aguinha com ela aqui, ó, beleza? Show de bola. Vamos lá, gente, a irmã gracinha é a gracinha mesmo, gente. Ela tá sempre por aqui, às vezes ela não tá aí, eu sinto falta dela. Ela tá lá, ela é muita gente boa. Chegando, viu? Nossa senhora, hein? Praia lotada, Brasil. Praia está lotada, cara. Bom demais, bom demais. Vamos mostrar pra vocês. Vou mostrar esse outro lado aqui primeiro pra vocês, depois eu volto e mostro o outro. Eita, olha. Ali tem gente, viu? Meu amigo, tá top hoje. Maravilhoso. Olha isso. Olha o movimento, Brasil. Olha como tá essa praia hoje, galera. Dia tá bonito, né? Dia tá lindo demais. Então a galera vê, rapaz. Com força. Tá top, tá top. Vou mostrar esse outro lado aqui, que eu sempre mostro pra vocês. Que é o lado do letreiro, beleza? Do Moramá e etc. Mas olha o que tem gente aqui, aproveitando hoje. Domingão, né? Domingão é sempre assim, cara. Graças a Deus. Praia lotadíssima. A maré tá alta, Brasil. A maré tá bastante alta hoje. Mas, na praia de Porto, mesmo com a maré alta, Brasil, é assim, ó. Dá pra aproveitar bastante, tá? A maré alta, olha aí. Quase não tem onda, gente. Sensacional. Sensacional. Galerinha, olha só. Já deixa um like de primeira, beleza? Só avisando pra vocês que tem vídeo todos os dias. Você que chegou agora no canal TubeVlog, tem vídeo todos os dias aqui de Porto e Galinhas. Já se inscreve no canal, atualiza o sininho. Pra não perder mais vídeo aqui de Porto. Pra quem quer ficar atualizadíssimo. Esse é o canal certo, viu? Esse é o canal de Porto e Galinhas, galera. Muito bom. Olha o que tem gente aqui, ó. Caramba, que legal, velho. Muito bom, velho. Hoje é aquele dia que tem que passar bastante protetor, viu, galera. Bastante protetor, senão você vai ficar igual um camarão. Vermelho, rapaz. Olha o coco, ó. Cinco reais o coco. Olha que legal aqui. Muito bacana. E aqui é um local muito legal também pra, galera, pra ficar. Muito top aqui. Bebidas aqui na Bela e Bebidas. Também tem mal da praia aqui, ó, pra vocês. E aqui na frente fica o Salva Vida aqui de Porto, viu? Aqui na frente aqui, ó. Hoje eles vão trabalhar, viu? Vão ter que ficar de olho, né, galera? Muita gente hoje e muitas crianças, né? Então, galera, pais, fica de olho nas suas criançadas, viu? Fica de olho nas crianças, porque a praia não brinca não, viu? Muito perigoso. Tem uns pescadores lá dentro, ó, pescando. Que maravilha. Legal, hein? Pra quem não sabe, olha só. Aqui fica o... Bora Marra Restaurante, fica ali em cima, Brasil, ó. Bora Marra, fica ali a Ecos Beach, que é uma pousada. Aquela ali, ó, em frente, Ecos Beach. Ali também fica o maior letreiro de Porto. Tudo próximo, tá? O maior letreiro também fica o... Banheiro Público, Porto de Galinhas, fica ali também. Show de bola, viu? Muito bom. Olha o que tem de criança aqui, ó, curtindo. Ontem foi o dia das crianças, né? Parabéns a todas as criançadas aí do canal TubeVlog, que me acompanham. Tem muita criança me acompanhando, cara, o canal TubeVlog. Muito obrigado, hein, criançada. Quer pelo carinho de vocês. Queria vida das crianças aí, pra todo mundo atrasado, mas... Tá valendo, né? Não é sério, ó, tem muitas crianças me acompanhando, cara. Muito legal, fico muito feliz. Obrigado ao público Mirim. Muito obrigado, viu? Olha o que tem de gente aqui, Brasil. Uau! Aqui já é mar aberto, ó. Eita, a zona ali bem forte, viu? Aqui, pra quem não sabe, é mar aberto, Brasil. Show, né? Show de bola. Aqui tá o ensopado. Olha só, aqui é caldinho, ensopado. Aqui tem de tudo, viu? Pra vocês, ó. Moda praia. Olha o vestido bonito, hein? Açaí. Sensacional, cara. E a praia tá lotada, velho. É isso. E olha que é cedo ainda, viu? 10 da manhã aqui em Porto de Galinhas. 10 da manhã aqui em Porto de Galinhas. A praia tá lotada, meu. Tá top. Isso tá sensacional. Gente, eu vou mostrar o outro lado pra vocês. Tá lá na frente agora. Pra você ver o movimento, como é que tá lá também, tá? Aqui tá top, velho. Aqui tá maravilhoso. Olha isso. Agora tem muitas vezes que não gostam, né? Tem muitas vezes que não curtem muita muvuca, não, né? Tem que falar, Nildo, não gosto não, meu. Eu gosto de lugar mais tranquilo. A praia de Porto é sempre assim, galera, tá? O lugar mais tranquilo. Ela é na Praia do Pirata. É um lugar mais de boa. Pouca gente mais posta aqui em si. Notada, velho. Tá? Muito bom, muito bom. Maré altíssima e tá tendo passeio de jangada. Eles fazem também, tá? Se quiser fazer um passeio mesmo com maré alta... Eles fazem com maré alta também. Domingo Brasil! Dia 13 de outubro aqui em Porto... Eita! Agora a onda veio que não fosse, hein? Olha onde a onda foi. Caraca, mano! Que top! Vamos lá na frente? Vamos ver como é que tá o movimento por lá? Vamos lá continuar mostrando mais pra vocês. Eita! Derbou o moleque aqui. A onda quando vem, vem com força, viu? A onda quando vem, galera... Olha os peitinhos aqui, ó. Queijo na brasa. Coisa boa. Vamos lá. Vamos lá vocês até lá na frente. E olha que tá chegando mais... Gente, hein, meu irmão? Tá cedo ainda aqui, hein? Pra quem não sabe, que é o de paraquedas nesse canal. Isso aqui é a Praia do Porto de Galinhas, ok? A praia mais famosa aqui do Pernambuco. E mais top, tá bom? Maravilhosa a praia, maravilhosa. Falaram que em Porto de Galinha tem 5 praias, 4 praias. Não existe não, galera. É ele, tudo bom? Minas Gerais. Qual é o teu nome? O Fá, tudo bom, meu irmão? Chegaram quando aqui? Sexta-feira. Obrigado, viu? Tamo junto. Eita, ganhei o dia. Obrigado, valeu! Seus vídeos são maravilhosos. Obrigado, obrigado. Porto de Galinhas, galera, ó. Essa é a Praia do Porto de Galinha. Claro que tem a Praia do Cooper, a Praia de Muro Alto, a Praia de Maracaípe. Mas é a Praia Ipojuca, tá? A Ipojuca tem 5 praias. A cidade é a Ipojuca. Se você falar, mas a Ipojuca tem 5 praias. Não. Essa é a única praia, que é a Praia de Porto de Galinhas, ok? As outras praias são próximas, mas não é Porto de Galinhas. É Praia do Cooper, Pernambuco e Ipojuca, Praia do Muro Alto, Ipojuca e etc, etc, galera. A galera mistura tudo. Essa é a famosa. Essa aqui é a Praia de Porto de Galinhas. Porque eu já vi influência falando, ah, Porto tem 5 praias. Praia do Cooper é uma coisa, Praia de Muro Alto é outra, Praia de Maracaípe é outra. Certo? Uau! Olha a diferença, né, gente? Aqui a maré baixa e a maré alta, né? Olha isso. Caramba, velho. Olha lá, mesmo que a maré alta, tá acontecendo passeio, viu, galera? Ah, mas Nildo, até quanto? E olha que a maré tá bastante alta, viu? Olha lá, tá rolando passeio, cara. Só que vocês não vão ver, né, as piscinas, os corais, não tem como ver, né? É só um passeio meio normal, tradicional, ó. Show de bola. Eu gosto de mostrar esse outro lado aqui da praia. Muito bom. Caldinho do João, viu? Tá sempre por aqui. Olha a parte de areia, Brasil, como tá curta. Olha isso. Só tem isso aqui, ó. De faixa de areia. Muito curta. A galera tá se espremendo aqui, ó. Olha isso. Tem gente aqui, viu, também, ó. Olha isso. Mas eu acho que lá onde eu te mostrei agora tem mais pessoas, tem mais gente. Mas por conta da faixa de areia, né, Brasil? Olha a faixa de areia. Tá bem curtinha. Tudo bom? Vamos lá, gente, pra esse passeio virtual com vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pela confiança, hein? Bati 10 mil inscritos aqui no YouTube. Graças a Deus, tô muito feliz. Não é pra muitos é pouco, mas pra mim é muita coisa, galera. Muito trabalho. Só eu sei o que passei. Tô aqui na correria. Felizão. Tô muito feliz. Obrigado pelo apoio de vocês. Por sempre compartilhar o vídeo, dar like, comentar. Isso ajuda demais, cara. Ajuda muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito feliz. Vamos lá. Hoje. Como vocês estão vendo muito alta a maré hoje. Passa no meio da galerinha aqui. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Os pessoal sofrem, viu? Os pessoal sofrem pra trabalhar no maré alta, cara. Olha o caldinho passando. É o João. Caldinho do João. Caldinho. 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 Caraca. Também tá lotado aqui, hein? Muita gente, cara. Olha o drink passando. Aí sim, hein? Aqui é o Caldinho da Imonete, ó. Caldinho da Imonete. Show de bola. Pouco Telbar. Coisa boa, né, gente? Coisa boa é praia. Meu Deus, muito bom. Milho tem, viu? Milho é o ano todo, né, cara? Milho aqui é o ano todo. 10 reais é o valor do milho. Vem na bacia e também vem na palha. Show de bola. Açaí aqui, ó. Top. Caraca, aqui tem bastante gente, hein? Que top, velho. Maravilhoso. Olha o queijo na brasa aqui, ó. Aqui ele vem de espetinho. Carne, calabresa, coração, frango, bacon. Frango com bacon, né? Famoso medalhão. Não é isso? Salsichão também tem. Top demais. Maravilha, quer dizer que ela é de Brasília. Ela é de Brasília. Vamos lá. Olha ali como é que tá ali, galera. Olha isso aqui. Top demais. Barraca das Maria aqui, ó. O Joe já me viu, ó. Barraca das Maria. Aqui também tá a barraca da Val. Show de bola, viu? As marias ficam coladinhas com a da Val, viu? A da Val fica aqui, ó. Essa amarelação da Val. Mesmo com a maré alta, Brasil, ó. Dá pra você aproveitar bastante, ó. Olha como fica gostosa. E a água tá bem quentinha, velho. A água tá morninha. Tá uma delícia. Vamos lá. Novidade aqui na Praia do Porto, gente. Ronaldo. Vocês conhecem o Ronaldo? Do drink dos piratas? Ele trabalhava com a mãe dele, né? Com a irmã. Agora trabalhando sozinho, cara. Que legal. O drink do Ronaldo agora. Se ele estiver lá, eu mostro pra vocês. Tá? Drink do Ronaldo. Se ele estiver em Porto, dá aquela moral pra ele. Olha o que tem gente aqui, Brasil. Meu Deus do céu, hein? Muita gente, meu irmão. Vamos lá. Oi. Como eu falei pra vocês, ó. Fica difícil, né? Pra eles trabalhar aqui, ó. Os vendedores aqui estão muito difíceis de trabalhar. A maré alta. Mas tem que trabalhar, né? Tem que levar o pão de... Pão pra casa, né? Isso aí. Aqui fica o... O que eu falo sempre pra vocês, é que fica a praça do relógio, ó. Isso aqui, ó. A praça aqui não tem relógio, né? Matizou como praça do relógio, que eu nunca vi esse relógio. Ele diz que é praça do relógio, tá? Arrumadinho nordestino. Tem um arrumadinho de Porto, tem um arrumadinho nordestino. Qual a diferença do arrumadinho de Porto nordestino? É só os donos. Aqui é a mesma coisa. Estamos aqui no Orange, Orange Express aqui, ó. Certo? Naquele suco natural, Orange Express. E o coco aqui, ele falou que tá 5 reais no Brasil. É, só com ele aqui, esse rapaz aqui, viu? Vou chegar em Porto, procurar ele aqui pra comer água de coco. Muito bom. Vamos lá. Valeu, meu irmão. Bom dia, meu irmão. Olha que legal. Essa área aqui, eu sempre falo pra galera, é uma área mais tranquila, viu? É bem mais de boa. Claro que aqui tem bastante gente, né? Por ser domingo também, né, galera? Domingão. É muita gente, né? E hoje o dia tá perfeito, lindo demais. Salve, salve. Muito legal. Vamos ver se o Ronaldo tá por aqui. O Ronaldo falou que... Tá fazendo drink aqui na praia também, Ronaldo. Vamos ver se tá por aqui. Já mostro pra vocês. Vamos chegar em Porto e dar uma moralzinha pra ele aí, beleza, galera? O Ronaldo, pra quem não conhece, ele trabalha com o Dic dos Piratas, tá? Não sei se você trabalha ainda, mas Dic dos Piratas é um, o Ronaldo é outro, tá? São família. Tá sim, galera. Olha ele lá. Vamos lá mostrar pra vocês. Ronaldo drinks, olha. Ronaldo drinks, top. Sensacional, cara. Olha ele aqui, gente, ó. Ronaldo drinks. Muito fácil encontrar ele, viu? Vamos lá. Chegar em Porto e dar uma moralzinha pra esse rapaz aqui, ó. Gente boa, viu? Ronaldo drinks. Olha aí, Brasil. Olha aí, o homem é bom, viu? E aí, Ronaldo? Vamos mostrar o caderno aqui pra galera, viu, Ronaldo? Olha aí, Brasil. Novidade aqui em Porto e Galinhas, né? Novidade, é, Ronaldão. Show de bola, Ronaldo drinks. Olha aqui, olha aqui, o valor aqui do, da, dos drinks, tá? E pior que a 20 reais, Pitu, tem Pitu Gold, 51, Velho Barreiro. Então, que valor, ó. Top. Show de bola, viu? Isso também tem suco de fruta, viu, galera? Top demais. Ronaldo drinks, novidade, cara. Olha só. Tem mais aqui também, ó. São os drinks, né? Drink do Pirata, morango abacaxi, uva, gelo, leite condensado e açúcar. Tem pina colada, tem coco show, tem espanhola, tem mojito, tem limonada suíça, saque rosca, nunca ouvi falar. Caipirinha, fruta amarela, meu, top demais, hein? E aí, Ronaldo? Convida a galera, Ronaldo? Olha aí, inauguração aqui na barrada do Ronaldo drinks. Inauguração. Tem velho desconto. Tem desconto também aqui? Através do Nildo, tem desconto. Gente, olha o que ele falou aqui, gente. É 35, vai ficar por 25 reais, viu? Você tá brincando. Olha, é promoção, gente. Olha assim, através do Nildo. O abacaxi, só esse mês, né? Tranquilo, a promoção esse mês, tá? De 35 por 25 reais, meu Deus. E se vir através do Ronaldo, tem desconto, né, Ronaldo? Contanto, tem aqueles velhos descontos. Show de bola. Então vem aqui, vem, vem tomar aquele drink maravilhoso com o Ronaldo. Ronaldo drinks, novidade. Olha que legal, cara. Ficou bonito isso aqui. Ficou bonito, rapaz. Ronaldo drinks, que importa. Coisa boa, novidade, importa, né? Ronaldo drinks, que legal, hein? O bom é que tem desconto também, hein? Gostei. Bom pra vocês, né, gente? Muito bom. É bom quando a galera dá desconto. Já vocês, quando for comprar, já tem aquele descontinho. Muito bom. Fico feliz também por isso. Então, o Ronaldo drinks também tem desconto. Através do canal do Nildo. O canal Tobi Vlog tem um descontinho também. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Quem é que não gosta de desconto, né, meu? Maravilhoso, maravilhoso. Drinks dos Piratas também tem desconto, viu? O drink, eu sempre divulgo o drink dos piratas pra vocês. O Ronaldo também tem desconto. Isso é bom demais, cara. Ó, aqui é mais tranquilo. Eu acho que aqui tá mais tranquilo do que lá onde eu mostrei no começo. Olha que legal. Tá bem mais de boa aqui, ó. Olha aí, Brasil. Se vocês não gostam de muita muvuca, muita gente, ó. Esse local aqui também é uma praia legal pra vocês curtirem aqui também, ó. Muito boa. Boa demais. Pissopado da Ivanilda aqui na frente. Olha aí. Aqui é a praia do Pirata, viu? Eu sempre falo que é praia do Pirata. Na frente, ó. Aqui também fica a barraca do Neto. Eu sempre divulgo pra galera. Barraca muito boa. Eu vou até lá. Vocês esperam? Vocês ficam aí? Eu vou lá mostrar pra vocês a barraca do Neto. Muito fácil. Vamos direto, ó. Se eu não me engano, é a última, tá? A última barraca lá do Neto. Muito legal. Olha as porção passando, hein? Ei, deu água na boca agora. Peixão bonito, hein? Olha aqui, gente, ó. Mas de boa, ó. Bem tranquilo. Fica aí que eu vou mostrar a barraca do Neto pra vocês. Aqui é a barraca da Amiga. Essas daqui, essas azuis. Barraca da Amiga. Vou mostrar mais uma barraca pra vocês. Salve! Tudo bom, meu irmão? Qual é o teu nome? Marcílio. Marcílio de onde, cara? Eu assisto todos os dias, cara. Olha aí, galera. Eu assisto todos os dias o canal TubeVlog. Eu tô aqui em Portugalinha. Através do canal? Porque você fica... Oh! Top demais. Eu mandava um envio, mandava um envio. Eu sou o tempo. Que bom, Marcílio. Obrigado. Eu moro aqui em Recife. Ah, legal. É daqui mesmo? É pertinho. Muito bom. Assim, eu fazia tempo que eu vim aqui em Portugalinha. Mas como eu tô assistindo lá os vídeos de um rapaz, dá vontade de vir pra Portugalinha. Foi mesmo, cara? É verdade. Obrigado, viu? Meu irmão, parabéns. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Boa praia, viu? Valeu. Bacílio lá de Recife. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Você tem a esperança que você é menor. Ele mora aqui de Recife. Ele falou, vendo meus vídeos, ele falou, dá vontade pra Porto. Olha aí, que legal. Muito bom, né, cara? Essa barraca aqui é a qual? Barraca do Crustácio, gente. Isso daqui, ó. Tá? Barraca do Crustácio. Vamos lá mostrar mais barraca pra vocês aqui. Nesse outro lado de Porto, né? Cara, aqui é muito gostoso. É um lugar muito tranquilo, muito gostoso. Olha, gente, ó. Isso aqui porque hoje é domingão, tá? Mas geralmente, no meio da semana, é bem vazio. Bem mais vazio. Olha, ele tá por ali hoje, ó. Shopping do Moraes. Moraes Shopping. Que barraca é essa daqui? Essa é a barraca... Barraca sonhador. Barraca do sonhador, viu, gente? Essa daqui, ó. Certo? Barraca do sonhador. Vamos mostrar mais. Essa é a barraca da Betânia, Brasil. Barraca da Betânia, só vocês verem aqui, ó. Azul e amarela. Moraes Shopping. Esquenta aqui que gosta de Shopping. Vamos mostrar mais uma barraca pra vocês. Os pessoal vêm aqui, ó. Às vezes não quer apagar a barraca, fica em cima da jangada. Sabe? Não quer apagar a barraca, fica em cima. Traz seu culo e fica de boa. Aqui, Brasil, ó. Aqueles Shopping maravilhoso. Moraes Shopping. Ou melhor. Estamos chegando aqui na barraca do Neto. Lá na frente da barraca do Neto. Aqui já é mar aberto, viu, gente? Mas é bem tranquilo, ó. Olha isso. E hoje a amarela tá muito alta, né? É o lugar mais tranquilo, Brasil. O lugar mais de boa pra vocês ficarem, tá? Se você não quer ficar com muita... Na muvuca, com muita gente, então esse aqui é o lugar mais de boa pra vocês ficarem aqui. Tranquilão. Curtindo sua família. Curtindo sua... Sua praia. Que maravilhoso. E essa barraca aqui? É barraca... Deixa eu ver. Barraca... Porto... Porto Paraíso. Essa daqui, ó. Barraca Porto Paraíso. Sabe o que eu acho bacana? Muita criança, velho. Na praia de Porto. Isso é bacana, né? É uma praia tranquila, cara. Essa é a barraca. Deixa eu ver o nome da barraca, gente. Porque é tanta barraca. Let's go! Tudo bom? Tudo certinho? Tudo. São de onde vocês? Olinda. Olinda, aqui pertinho. Obrigado, viu? Abraço. Tamo junto. Olinda. A barraca, né, Brasil? Barraca do jangadeiro, Brasil. Essa daqui, ó. Barraca do jangadeiro. Vamos lá. Tem uma verde aqui, não sei o nome. Eita, nós! A onda vem que vem agora, viu? Essa é a barraca. Deixa eu ver aqui o nome. Não, essa aqui é a barraca do jangadeiro ainda. Só essa azul aqui, tá? Essa verde aqui, eu não sei o nome. Deixa eu ver aqui, gente, o nome dessa barraca. Barraca, boa vida. Essa daqui, ó. Ok? Essa verde aqui, ó. Barraca, boa vida. E essa aqui é a barraca do neto, gente. Essa daqui, ó. Aqui é top, viu? E a barraca do neto, ó. Tem esse balanço aqui pra você tirar foto. Show de bola, hein? Sentou. Sentou. Construiu um petisco, tem direito a foto. Ok? Já fiquei aqui, viu, gente? Já fiquei muito boa. Barraca do neto, subiação do neto aí. Show de bola. Salve, salve, salve. Beleza, galera. E aí, meu irmãozão? Tudo certinho? Tudo de bom. Show de bola, valeu. Gente, encerro mais um vídeo ano pra vocês. Muito obrigado. Não sei rir aqui na barraca do neto. Tá certo? Se você quer ficar um lugar mais tranquilo, um lugar mais de boa, vem aqui na barraca do neto, cara. Tá certo? Muito obrigado pelo carinho. Fui, galera. Valeu! Tchau, tchau, tchau.